Para lá pessoal, tentar um pouquinho com essa linha de meia-água A ilha da Marilha Esportes, cor verde limão Vou regular aqui Vou botar o freio no máximo, porque o vento está muito forte Com esse vento assim também não tem como mudar a cabileira com o vento desse Olha Que lindade indimida O cardumo, o cardumo é Na ilha da Marilha Esportes, eita escamatadora da porra Olha o cardumo, olha o cardumo, seu Zé Clóvis Olha o cardumo Eita, besta fera Eita, desiste não Desiste não Desiste não Desiste não Estou filmando, estou filmando Olha o monte de tucunaré aqui Eita 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 Olha só Minha gente, será que tem tucunaré aqui? Eita Meu querido Olha, você Não se solta Você não se solta nem se eu quiser Olha o cardumo é Então, o cardumo é